Olá pessoal, tudo bem? Terça-feira eu abri perguntas para o pessoal fazer para mim com relação a imóveis, avaliação, financiamento e por aí vai. Tudo que tivesse relação com imóveis. A primeira pergunta que eu recebi foi, consigo financiar 100% de um imóvel? Então, hoje os bancos tradicionais que nós temos, como o Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Santander, eles financiam até 80% do valor do imóvel no habitacional. Porém, alguns bancos, eles têm uma linha de crédito especial para quem é correntista. Então, essa linha de crédito possibilita a pessoa financiar até 90% do valor do imóvel. O que acontece às vezes de, ah, consigo financiar 100% em si os bancos não financiam 100%. Mas, algumas construtoras, algumas empresas, elas financiam a entrada, financiam essa diferença. Então, vamos supor que tu consiga 90% financiado pelo banco, que tu seja um correntista, que tu se encaixe dentro de um padrão de um crédito especial. Tu financia 90%, os outros 10% a construtora ou a empresa financia para vocês. Claro que tem alguns requisitos, tem algumas coisinhas que as empresas solicitam para conseguir financiar, então, os 100%. Mas, as linhas de crédito hoje, de banco, respondendo a pergunta do cliente, é de 80% a 90% do valor do imóvel. Tá bom? Obrigadão pela pergunta. A segunda pergunta que eu recebi foi, consigo trocar um imóvel sem escritura por um escriturado? Bom, conseguir tu consegue, né? Claro, numa negociação, cabe ao comprador ou vendedor entrar em acordo comum de um estar dando um imóvel sem escritura por outro com escritura. Mas, a princípio, não teria nenhuma dificuldade, nada que impeça a não ser o acordo em comum entre comprador e vendedor. Então, sim, você consegue trocar, sem problema algum, havendo acordo entre as partes. Tá bom? A terceira pergunta que eu recebi foi, meu imóvel está financiado e eu gostaria de vender. É possível? Sim, é possível, tá? Hoje, não teria nenhum impedimento por parte do banco de você negociar esse imóvel. Claro, teria que quitar a dívida, né? Então, a pessoa que está adquirindo o seu imóvel ou, vamos supor, está adquirindo o seu imóvel e está pagando em dinheiro, à vista, né? Então, o recomendado é, vai até o banco, paga a dívida, tira a alienação do banco que vai constar na matrícula do seu imóvel e a pessoa repassa, então, através da escritura pública, através da verbação no registro de imóveis, o imóvel para o nome, então, do comprador, tá? Ou, por outra forma, essa pessoa que está adquirindo, aprova um crédito no valor que você está vendendo o seu imóvel e financia ele, o banco, então, vai quitar a dívida do vendedor e vai ter a dívida agora, a nova dívida, o novo financiamento, que vai ser o do comprador, tá bom? Mas pode sim, sem problema algum, vender o seu imóvel financiado. A quarta pergunta que eu recebi, não foi bem uma pergunta, eu acho que mais uma curiosidade, mais uma intenção de futuros investimentos. A pergunta foi a seguinte, tem novidades de terreno, algum lançamento? Sim, nós vamos ter novidades, tá? Na verdade, novidades nós temos toda semana, está entrando terrenos novos para a venda, né? Mas novidade de lançamento, sim, nós vamos ter muito em breve o loteamento Parque do Vale, que fica lá em Dois Irmãos, que é a Olho Imóveis que está fazendo também, mesma empresa que está fazendo o Centenário Norte aqui em Sapiranga. E então vai ter, muito em breve, novidades, loteamento novo em Dois Irmãos, terrenos de 300 a 490 metros quadrados. E, muito em breve também, vou estar fazendo conteúdo sobre isso, mostrando um pouco a localidade, mostrando onde vai ser exatamente esse novo lançamento, esse loteamento, e conforme as informações forem chegando até mim, eu vou repassando para vocês também, tá bom? Bom, agradeço a pergunta e espero que você fique me acompanhando aí para, muito em breve, fazer um bom investimento. A quinta e última pergunta foi, consigo financiar a área de terra na zona rural? Sim, você consegue, tá? Hoje os bancos têm já linhas de créditos para financiamento de chacras, né? De terras na zona rural, como também há consórcios hoje voltados para a área rural. Então, tu teria duas opções, quem gosta de carta contemplada, consórcio, tem, e quem gosta de bancos, que prefere fazer um financiamento com um banco tradicional, também eles possuem, tá bom?